Descobrir novas coisas no espaço é uma ocorrência regular. Os astrônomos continuam encontrando objetos mais distantes nos limites externos do Sistema Solar. Mas encontrar coisas novas no Sistema Solar interno é raro. Não é todo dia que você descobre algo novo no Sistema Solar interno. Dois trabalhos científicos recentes estão preenchendo algumas lacunas da nossa compreensão do Sistema Solar interno. Ambos os papéis estão centrados em torno da poeira que povoa o Sistema Solar. E essa poeira é antiga. O Sistema Solar costumava ser um lugar muito mais caótico do que é agora. De fato, depois que o Sol se iluminou, mas antes que qualquer um dos planetas se formasse, havia enormes quantidades de poeira e gás girando em torno de um enorme disco. Muita dessa poeira se aglutinou nos planetas rochosos, mas alguns foram deixados e está lentamente se aproximando do Sol, atraído pela poderosa gravidade da estrela. Há outra poeira também. Algumas delas provém de colisões de asteroides, algumas de cometas e outras de outros eventos, como impactos de meteoroides. E a maior parte é antiga. Em sua longa jornada em direção ao Sol, a poeira fica presa pela gravidade dos planetas. É moldado em anéis que traçam as órbitas dos planetas ao redor do Sol. Os astrônomos sabem disso há algum tempo. 25 anos atrás, cientistas descobriram que a Terra orbita o Sol junto com um gigantesco anel de poeira. Mais recentemente, um foi descoberto perto de Vênus. O anel de Vênus só foi confirmado em 2013. Mercúrio está tão perto do Sol que os astrônomos achavam que nenhum anel de poeira poderia existir ali. Ou o planeta era pequeno demais para capturar a poeira com sua gravidade, ou o vento solar e a força magnética do Sol teriam empurrado tudo para longe. Mas, um novo artigo apresenta evidências de que o planeta mais próximo do Sol realmente tem um anel de poeira. Cientistas solares do Centro de Pesquisa Naval em Washington publicaram um artigo em novembro onde apresentam evidências para um anel de poeira em Mercúrio. Eles não estavam procurando por poeira. Ironicamente, eles estavam procurando por uma área livre de poeira. Encontrar a região livre de poeira reforçaria a teoria popular de que a força do Sol deveria criar uma região livre de poeira próxima ao próprio Sol. A ideia era que o tamanho da área e a distância do Sol nos diria algo sobre a natureza da própria poeira e como ela era moldada pela força do Sol. E desde que a poeira é antiga nos diria algo sobre a evolução do nosso sistema solar. Em vez disso, encontraram um anel de poeira onde ninguém esperava, bem perto da órbita de Mercúrio. O problema com a procura de uma área livre de poeira perto do Sol é que há todos os tipos de poeira intermediária que dificultam saber o que está acontecendo. Os cientistas queriam desenvolver uma maneira de remover a poeira indesejada das imagens. Lembrando que eles são cientistas solares. Eles estão interessados no comportamento do Sol e no clima solar, não em poeira. Os dois cientistas solares trabalharam com imagens da Estéreo, um par de observatórios da NASA que trabalham juntos. Os observatórios seguem órbitas geocêntricas altamente elípticas. Com o tempo, um deles se aproxima da Terra enquanto o outro fica mais para trás. Isso significa que juntos eles fornecem imagens estéreo do Sol. Eles construíram um modelo baseado em imagens da Estéreo e testaram-no em representação para a Parker Solar Probe da NASA à medida que ela se aproxima do Sol nos próximos anos. Os observatórios Estéreo podem ver dois tipos de luz. A primeira é a luz da coroa solar e a segunda é a luz refletida da poeira. O problema é que a luz da poeira é cerca de 100 vezes mais brilhante que a luz coronal. O novo modelo desenvolvido pelos cientistas foi projetado para remover essa poeira e permitir que eles vissem melhor o Sol. Se eles pudessem separar os dois tipos de luz, então eles seriam capazes de detectar a zona sem poeira muito teorizada. A descoberta do anel de poeira de Mercúrio foi um feliz acidente. Eles encontraram uma área de brilho aprimorado ao longo da órbita de Mercúrio. Os cientistas fizeram seu modelo para ser usado por outros cientistas. À medida que a Parker Solar Probe continua em sua missão, seu modelo pode ser usado para encontrar qualquer outra acumulação de poeira perto do Sol. Quanto aos dois cientistas solares, eles estão felizes em ter feito uma descoberta inesperada. E eles ainda estão procurando por uma zona livre de poeira. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigada a todos e meu agradecimento especial aos meus apoiadores. Música Música